Uma boa tarde a todos, sou o Tenente Coronel Fernando Costa, comandante nomeado para o 23º Batalhão de Infantaria, assumiu o comando no último dia 10 de janeiro, substituindo o Coronel Toscano, que realizou um excelente trabalho à frente daquele batalhão. Gostaria de saudar o Presidente da Casa, o Excelentíssimo Senhor Vereador Almir Vieira, nosso Vice-Presidente, Vereador Maurício, em nome de quem eu saúdo os ilustres e nobres vereadores dessa casa. Eu costumo sempre falar que o Poder Legislativo tem uma representatividade especial por ser o poder que representa o nosso povo. Então, os senhores e senhoras representam dignamente o povo blumenauense e assim eu os saldo da mesma maneira digna e cordial. Desde que cheguei aqui, fui muito bem acolhido em Blumenau, uma honra poder estar à frente do batalhão. No dia de amanhã, nós iremos receber 223 novos soldados que vão estar no nosso batalhão. São soldados, em sua grande maioria, pertencentes aqui ao município de Blumenau, outros das regiões do entorno, mas a maioria pertence aqui a Blumenau. Então, são cidadãos blumenauenses que entram nas fileiras do Exército a partir do dia 1º de março e lá permanecem pelo serviço militar obrigatório, podendo, obviamente, seguir carreira, chegando aí a outras graduações de cabo, terceiro sargento, com um período máximo de sete anos. O 23BI, como vossas excelências sabem, ele chegou aqui na cidade de Blumenau no ano de 1939 e, desde então, o que eu posso afirmar aos senhores é que o 23BI, ele não faltou à sociedade blumenauense e o que eu posso lhes garantir é que nunca faltará. Então, sempre que, sempre e principalmente quando as catástrofes, os eventos climáticos se abateram sobre a sociedade blumenauense e da região, o entorno, o 23BI, ele se mostrou presente, se mostrará da mesma forma, tentando, levando o apoio necessário à população que precisava. Nós temos meios, temos logística, temos pessoal, é uma força que se desdobra em apoio à sociedade blumenauense e, nessa mesma direção, por determinação do Comando Militar do Sul, nós iremos realizar em Blumenau, Blumenau será a sede, o batalhão será a sede de um grande exercício de ajuda humanitária. Então, ele deverá ocorrer no mês de junho, essa é a nossa previsão inicial e o mês de junho se justifica exatamente para que nós tenhamos aí planejamento e antecedência devida a série histórica de eventos climáticos em que a defesa civil, ela é necessária, o desdobramento da defesa civil se mostra necessário. Então, por isso, o mês de junho, para que a partir efetivamente do mês de setembro, quando historicamente passam a ocorrer os eventos climáticos, que a tropa esteja em condições de apoiar com o pessoal, com o material, com toda a sua logística treinada, destrada e voltada aí para bem servir à população. Eu tenho determinado muito no batalhão e aos meus oficiais que se voltem sempre a uma gestão de resultados, de apresentar resultados à sociedade que nos acolhe, que tão bem nos recebe e a gente tenta retornar um pouco disso daí dentro do que é possível ao batalhão realizar. Cito como exemplo, nós temos um programa parceiro, que é o Profamília, nós recebemos pessoas idosas dentro do batalhão para realizar atividades desportivas, nós temos, vamos receber muito em breve também o Paradesporto, então nós apoiamos esse tipo de atividade, trazendo a comunidade para dentro do batalhão e também o batalhão ele vai ao encontro da comunidade. nós temos aí o concerto sinfônico, a nossa banda de música executa atividades musicais junto a algumas escolas, não só privadas, mas também no setor público. Então o batalhão ele tenta se colocar ao alcance da sociedade porque é bem acolhido por ela. Então eu, em nome do 23BI, dos seus 600 integrantes, eu apenas gostaria de agradecer essa casa, a maneira gentil com que eu fui acolhido na cidade. Eu sou natural do Rio de Janeiro, mas eu, em minha defesa, eu coloco que eu tenho sangue catarinense nas veias. É uma brincadeira que eu gosto de fazer porque eu, com um ano de idade, no meu primeiro ano de vida, já estava residindo em Lages, Santa Catarina, não era Blumenau, infelizmente, mas eu estava em Lages, em solo catarinense e lá permaneci até cerca de sete anos. Dizem os estudiosos que a primeira infância, ela é determinante, por isso o cuidado, a proteção à criança, que a primeira infância, ela é determinante na vida adulta. Então a personalidade, a desenvoltura do adulto, ela é muito marcada pela primeira infância. E, então, em minha defesa, eu digo que como a minha primeira infância foi aqui em solo catarinense, eu sim me considero um dos filhos aqui dessa terra, com muito orgulho. Novamente, agradeço, presidente, a oportunidade, as palavras. Desejo a todos os senhores e senhoras que tenham um ano legislativo produtivo, que possam estar atentos aos anseios da nossa população e votos de sucesso no exercício de tão importante cargo para a nossa República. Muito obrigado.